Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Bom, gratidão por vocês estarem participando aqui do canal Enigma do Oriente, tá bom? E o nosso tema agora é, quais surpresas virão rápidas na vida amorosa? Vamos ver pessoal, quais surpresas virão rápidas na vida amorosa? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Muito obrigado por você compartilhar o vídeo, por você fazer parte do nosso canal, tá bom? Vamos ver aqui, quais são as surpresas rápidas que estão a caminho Canal Enigma do Oriente, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Simples assim Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Lembrando também da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal? Vem pro Canal Enigma do Oriente, tá? Vamos que vamos em Canal Enigma do Oriente Vamos ver quais são as surpresas que vão vir na área amorosa Nos próximos dias Você só tem que mentalizar seu atual momento para que possamos saber Quais são as surpresas, as surpresas amorosas Vamos ver aqui, pessoal Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, está deixando seus likes, tá? Muito obrigado por você escolher o Canal Enigma do Oriente como seu canal De clara evidência, canal de previsões, tá bom? Muito obrigado Vamos lá, pessoal Os três montinhos estão prontos Montinho 3, a velhinha branca Montinho 2, a velhinha azul, pessoal E o montinho 1, a vela da cor amarela Você tem apenas que fazer a sua escolha Mentalizar a opção que você mais sentir uma ligação, tá? Montinho 1, a velhinha amarela Montinho 2, a velhinha azul E o montinho 3, a velhinha branca Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar segmento às tiragens Para que não fique tão extenso o vídeo Vou afastar a opção 3, a vela da cor branca Vou afastar a opção 2, a velhinha da cor azul Vamos na opção amarela, tá, pessoal? A opção número 1 O que vem na sua vida amorosa nos próximos dias? Rápido, gente O que vai vir rápido, entendeu? O que você pode esperar nos próximos dias? Para a sua vida amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui, tá? O que vem na sua vida amorosa Lembrando, pessoal Que é uma tiragem com várias energias Não tem como combinar com todo mundo Por isso É importante você fazer uma consulta particular Para que você consiga saber Só com a sua energia, tá bom, gente? Aí eu garanto que vai combinar bastante Mas dessa forma também costuma combinar com muitas pessoas, tá? Para você que escolheu a opção número 1, pessoal O que vem na sua vida amorosa Com rapidez nos próximos dias, tá? Eu vejo aqui que para a maioria das pessoas que escolheu o Montinho 1 Eu vejo uma comunicação que você já espera há bastante tempo, tá? É uma pessoa que tem uma forte atração por você Tem muito desejo É uma pessoa que ela vai realmente aparecer novamente na sua vida Vai voltar na sua vida Querendo agarrar a oportunidade que vai ter por você E eu vejo isso Vai iniciar de uma forma inesperada Vai acontecer alguma coisa muito inesperada, tá? E com isso essa pessoa vai tomar uma posição, tá, gente? Então isso vai acontecer de forma rápida Por que vai acontecer isso de uma forma mais rápida? Parece que você já está esperando isso por muito tempo, tá? Essa pessoa se encontrava parada Se encontrava totalmente isolada Você estava dando até por encerrado de vez Mas esse ser humano vai se mexer Por quê? O momento é muito favorável Porque essa pessoa está com sabedoria E essa pessoa vai querer um reinício com você Porque descobriu realmente os sentimentos dela, tá? Muita das pessoas que escolheram a opção número 1 Vai ter celebrações de uma forma rápida, tá? Na área amorosa Eu vejo aí uma nova relação com essa pessoa Que passou pela sua vida, tá, gente? Vejo prosperidade Essa pessoa está com o coração curado E eu vejo ela tomando uma iniciativa com você Ela vai se jogar De uma forma até imatura Sem pensar em nada Por quê? Porque essa pessoa já te vigia E quer renovar a energia com você É uma pessoa que vai te mandar notícias Vai te mandar mensagens Rápida Não vai demorar Depois você volta no comentário aqui e diz, tá? Coloca lá no comentário Se essa pessoa entrou em contato com você Tenho certeza que a maioria das pessoas Vão voltar nesse vídeo aqui E vai deixar o comentário Essa pessoa aqui É uma pessoa que pensa demais em você Já passou pela sua vida Você conhece essa pessoa Ela volta a se comunicar com você Querendo realmente trazer uma surpresa Trazer momentos felizes Porque existe amor Existe desejo Você está muito na mente dessa pessoa A pessoa deseja assim se comunicar com você E duas cartas aqui Dizendo que vai ter uma volta E realmente Vai ser com rapidez, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é bem a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Lembrando, pessoal A pessoa volta No número 1, volta Independente de você ter ficado com ela ou não Pode ser uma amizade Essa pessoa retorna para a sua vida Tanto um caso amoroso Um relacionamento Ou uma amizade Essa pessoa retorna para todas as situações Ok? De forma rápida Nos próximos dias Opção 2 Para quem escolheu A velhinha da cor azul O que vai acontecer na sua vida amorosa Nos próximos dias Com urgência, gente Coisas que não vai demorar para acontecer Que não vão demorar para acontecer Tá bom? Vamos ver para você que escolheu A opção número 2 A velhinha da cor azul Mentalize essa pessoa, por favor Traga a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir O que vai acontecer na sua vida amorosa Nos próximos dias Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal É o seu canal de todos os dias Canal Enigma do Oriente Para você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número 2 Aqui, pessoal Eu vejo que essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela acredita muito Muito, muito mesmo De uma forma muito sincera Nos sentimentos dela É uma pessoa Que se você não está com ela Vai ter uma grande reviravolta Nessa situação Porque essa pessoa te ama Tá? E essa pessoa já está decidida A voltar para a sua vida Pensa demais em você E essa situação vai se desenrolar De uma forma muito rápida Não vai demorar Essa pessoa tem uma obsessão por você Aqui tem muitos sentimentos Tá bom, pessoal? E não é pouco sentimento, não É um sentimento que chega a assombrar Essa pessoa de uma certa forma A pessoa te tem muito desejo A pessoa tem muita intensidade Em relação a você Essa pessoa Longe de você Ela está em sacrifício Vocês estão separados Ambos estão tristes Querendo que essa união Realmente aconteça novamente Aqui tem obra de magia Atrapalhando vocês também Por isso houve esse término Mas eu posso te falar o quê? Esse desgaste vai ter uma grande transformação A magia que foi feita Para a maioria das pessoas Vai ter um término Vem uma transformação Tirando todo o desgaste Do relacionamento de vocês, tá? E eu vejo aqui Você tendo êxito com essa pessoa Vai chegar o momento Que vai ter o equilíbrio E não demora Vai ser uma coisa rápida Por quê? Como eu falei Na sua vida amorosa A energia dos próximos dias É uma energia de resolução Você vai ter uma esperteza Uma clareza Aonde você vai resolver Essa situação Até porque Essa pessoa também quer Para você que nunca teve nada Com essa pessoa aqui Essa pessoa Que você está conhecendo Ela se encontra fria Por quê? Ela lembra muito do passado Ela está muito presa ao passado Um relacionamento Onde ela sofreu muito Doce muita desilusão Muito desgaste E o mundo dessa pessoa Caiu E ela não está bem, tá? E você vai saber disso Por quê? Essa pessoa vai pedir O seu auxílio Nos próximos dias Na sua vida amorosa Vai acontecer isso Uma pessoa Vai aparecer Nos seus caminhos Uma pessoa que vai precisar Da sua ajuda Pode ser alguém do passado Alguém novo Alguém que você não conhece ainda Porém Essa pessoa vai precisar Da sua ajuda E essa energia É muito rápida Para que esse acontecimento Aconteça nos próximos dias Tá bom, pessoal? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde respondemos 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Deixando seu like Os comentários A Sueli A Deia Quero agradecer também A Fernanda A Adriana A Márcia A Bianca A Bruna A Jaqueline Todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente Um sucesso Deixe no comentário O seu nome Para que você possa receber O seu alô no dia seguinte Tá bom? Opção 3 A velhinha branca, pessoal O que tem para acontecer No seu caminho amoroso Nos próximos dias Com urgência De forma rápida O canal, você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês são Os melhores inscritos do Youtube, pessoal É Compartilhe esse vídeo com seus amigos Ajuda o próximo Que você vai ser ajudado Ou ajudada, tá pessoal? Quando a gente ajuda A gente recebe Tudo o que nós estamos fazendo De volta Tá bom? Pessoal O que tem para acontecer No caminho De quem escolheu aqui A opção número 3 O que vai acontecer De uma forma mais rápida Tá bom? Para quem escolheu Essa energia aqui Bom, eu vejo Que você está Mais equilibrada Tá? Você está mais madura Está mais amadurecida Independente da idade Você realmente Hoje está mais equilibrada E com isso Você atrai realmente Uma energia Mais favorável Tá bom? O que eu posso falar Você está totalmente Segura E está com total Estabilidade Para você conseguir O seu objetivo Nos próximos dias Eu vejo aqui Você com muita inteligência Tá? Você realmente Com uma atração física Muito forte E com isso O que você está planejando Vai dar certo Por quê? Vejo aqui Que você está planejando Presta atenção Você está planejando Deixar a tristeza De lado Tá? Você está planejando Evitar conflitos E você está Em um momento De muita reflexão Por quê? Você está totalmente Equilibrada Ou equilibrado Com esse equilíbrio Que você está Você vai começar A atrair uma energia Que vai trazer Muita sorte Para você E você vai ter vitórias Tá? Vitórias com êxito E com felicidade Ou seja A espiritualidade Falando que O novo amor Está vindo Para os seus caminhos Tá? Para você Que pensou Em alguém do passado Tudo que eu falei Serve para você também Porém Essa pessoa Volta para a sua vida Por quê? Tem saudades de você Pensa demais em você Você mexe Com essa pessoa E eu vejo aqui Um recomeço Uma renovação Entre vocês dois Tá? Pode ter certeza Que essa pessoa Que você quer Volta para a sua vida Porque agora Você está Totalmente Equilibrada Ou equilibrado Para viver esse romance Canal Enigma Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão E aí E aí